Preste bem atenção nessa dica, se você não quer perder nenhuma atualização, nenhum gol, nenhum lance, nenhum dos nossos comentários aqui no Futebol e no Youtube Sabe o que você faz? Você entra agora no nosso canal no Youtube, pesquisa aí Futebol e vai aparecer a nossa página, depois você aperta no nosso canal Vai aparecer o nome inscrever-se e depois de você se inscrever ao lado vai ter um sininho, você clica e aí estará por dentro todas as negociações Todos os gols e todos os lances do nosso canal Futebaiano no Youtube Vitória, vitória Vitória, 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 vit Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal